Boa para nós! Rapaziada, mais um videão aí, ó, em frente, a Taigue, certo? Você já viu ela aí no videão? Eu apresento ela pra vocês. E, mano, eu tava com um vídeo guardado aqui, que foi no dia que eu fui buscar ela, tá ligado? Então, mano, você vê a minha reação aí, ó. Da primeira vez que eu peguei ela, senti na moto, pá e pum. Aí já no próximo vídeo, depois desse, você já vai ver, mano, já tô mais confiante na moto. Mano, você vai ver a potência que a moto é, rapaziada. Acompanha o videão aí, mano, deixa o like, inscreve-se no canal, comenta pra dar uma motivada de nós, pra nós continuar daquele jeitão, fechou? Vambora, acompanha mais um videão aí. E tamo junto, meus parceiros. Vamos pra cima. Minha reação, primeira vez na Taigue 900, hein? Mano do céu, rapaziada. Você é louco, moleque. Rapaziada, é muito colão, mano. Vocês não tá ligado. Mano, eu tô... Mano, não tinha dado em uma. Mas não lembrava que era assim não, hein? Mano, é muito forte, rapaziada. E eu tô dando umas arribadas aqui. Tô nem preocupado com nada. Olha as ideias. Não pode se emocionar, mano. Tá ligado? Se emocionar, não pode. Isso é louco, meus parceiros. Tô feliz demais, mano. Tá ligado? Um sonho realizado, né, rapaziada? Moto do ano, mano. Poucos carremes rodados. Você tá... Mano, é muito forte, rapaziada. Nossa senhora, mano. Só a pessoa... Só vocês ficam andando pra vocês saberem, assim. Nem pro vídeo dá pra ver. Mas tô tentando trazer uma sensação pra vocês aí. Pra vocês verem. Cê é louco. Eu tô meio perdido aqui ainda, hein? Daqui a pouco nós pegamos o celular com o GPS. Que eu não tô conhecendo nada aqui ainda. Deixa eu pegar o biriri, será, mano? Vai que tem um zocão parado ali, né? Esperar mais um pouco. Mano, mas eu acho que vai ter que entrar... A direita, será, meus parceiros? É isso mesmo. Olha lá, pessoal. Muito devagarzinho na mão, né? Rapaziada, antes de tudo, mano. Gosto de conhecer a moto, tá ligado? Sentir a moto. Mandar uns de lado, assim, sem... Sem subir no grau. Pra sentir, ver como que é ela. Pra depois que ela estiver no corretão, no alto, assim. Aí dominar a caminhada. Mano, aqui eu tô mais ou menos ciente já, acho que é. Mas eu vou olhar o GPS aqui agora. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, é por aqui, ó. Quem diria, hein, rapaziada? Logo nós, mano. Pobre louco. Fazia entrega. Essas horas eu tava saindo das entregas do almoço. Olha, olha, como que nós estamos, mano. Pra vocês verem, rapaziada. Que nada é impossível, meus parceiros. Nada, 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 mano. Tudo é possível e todos é capaz. Independente da profissão que você trampa, mano. Acredita, vai pra cima, tenha fé em Deus. E o Paulo tá perdido mais uma vez, cara. Mano, olha, pra mim subir a lista, ó. Mas por aqui também dá. Rapaziada, vou mostrar cada detalhe dessa moto aqui pra vocês, hein. Nos próximos vídeos aí. Essa moto aqui muda painel, muda cor, muda não sei o que mais lá. Isso aqui é o verdadeiro canhão. Tecnológico, ó. E, mano, eu tô meio desfocado de YouTube, hein. Mas vai dar certo, acredita. Então, vamos lá. Vou mandar uns grauzão com ela aí meus pecinhos Vocês vão acompanhar aí Vou começar a fazer uma academia, né mano Tava muito sedentário Agora eu vou tentar mudar Vou mudar isso, né mano Trabalhando em casa, sentado na frente de um computador De um celular O Paulo não tava nem aí pra nada não, doido Tô chegando aqui na dega do parceiro